Bom dia, pessoal! Eu tô entrando nessa live com um só objetivo, pra eu falar pra vocês sobre o passaporte da inversão. É, gente, a primeira coisa, fazer um projeto é meio complicado, mas enfim, a gente tá no processo, a gente vai fazer um projeto muito legal, a gente tá fazendo aquele projeto muito legal. Então, assim, pra todo mundo que conhece, eu comecei o projeto inversão faz algum tempo. O projeto inversão, na verdade, é... Gente, eu tô correndo pra tentar chegar à casa da amiga minha até às 10 horas da noite, faltam umas 3 horas. Eu acabei de descobrir que eles liberaram aqui em Kivu, eu tô aqui na roda, se eles liberarem eu vou conseguir chegar a tempo lá. Tem muita gente aqui esperando, muita gente esperando com mala, muita gente esperando os carros aqui, Tô tentando ver se eu consigo aqui entrar num carro. Eu tô nesse momento aqui pedindo carona, a gente tá tentando pedir carona pra ver se os carros param, vamos ver se a gente consegue. Eu acabei de encontrar um carro que provavelmente vai me levar pra cidade, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer ele me levar pra cidade. Eu acabei de achar uma pessoa que tá me levando uma carona pra uma cidade chamada Bela de Cerca, uma cidade que tá aqui perto, e depois a gente vai sair de Bela de Cerca e a gente vai tentar ir pra fora do país. Um anjo de Deus me deu carona, eu tô indo nesse carro aqui, o cara é super gente boa, super gente boa. Nesse momento a gente tá, eu me joguei na frente do carro e falei, moço, pelo amor de Deus, me leva pra outra cidade. Daí a gente tá indo aqui ó, e tem um trânsito muito grande, os carros tão indo lentamente. Bom, nesse momento eu tô utilizando o meu transporte, que é uma roda, ele é uma roda pequena, pra poder ir e chegar, porque falta uns 10km pra eu chegar até uma amiga minha, pra eu poder conseguir pegar finalmente os carros e sair do país. Faltam 5km pra eu finalmente chegar até onde tá, tá crescendo, tô morrendo de frio, aqui tá super frio agora, mas vamos né. Ai, conseguimos! Cheguei, meu Deus, que luta, um dia pra chegar. Eu finalmente cheguei, eu tô num grau de felicidade tremendo, porque eu consegui chegar no melhor de ter um carro, porque amanhã a gente vai tentar sair pra outro país. Meu Deus, gente, quantas escadas tem nessa casa. A gente acabou de acordar, o que tudo indica, foi lançado um míssil em KIA, e foi abatido pelo exército ucraniano. A gente anda bem pegando as notícias. Muito sonho. Nesse momento eu tô tendo um café da manhã aqui, que me serviram, bem ucraniano, um pão. Tem várias coisas ucranianas, que me serviram, um café, pra gente poder sair de carro e ir em direção à fronteira. A gente tá finalmente, nesse momento, saindo, e a crise, a gente tá saindo em direção à Romênia nesse momento. A gente tá vendo aqui no navegador, cheguei da cidade ainda aqui, tem poucos carros indo, a gente tá tentando ver o navegador aqui agora, e finalmente a Romênia. Tô me ligando lá da fronteira, tô dizendo que tá... Gente, a gente vai tentar evitar o trânsito, a gente tá passando em estradas... Pra onde é que tem que ir agora? Pra onde é que tem que ir agora? A gente tá passando em estradas que tão super no meio do nada, numa vila ucraniana no meio do nada, pra gente tentar evitar, a gente tá tomando a estrada mais estranha...